Você quer trocar? Agora você fala isso, porra! Ainda dá pra trocar! Em 0 segundos, caralho! Porra, eu tentei trocar com você, você não quis, caralho, moleque! Que poder! Ó, brincadeira esse pessoal, viu? A água de ontem não tá mais gelada! Lucas e Nathan, se vocês entrarem no Dragon Ball, vocês vão ver que tem quase todos os personagens habilitados já! Mas... Falta só os novos, bicho! Mas isso só... Que dançaram Rio de Janeiro! Olha, teve 12 visualizações no meu vídeo! Você viu, Diego? Não! Então deixa eu mandar o link pra você! Acabou de mandar o link pro Diego, que continua tendo 12 visualizações, que incrível! Ele vê se ele quiser, não é linda, obrigado! Lógico que é! Ah, eu não mandei na tua foto, né? Peraí que manda! Tá, ele vê se ele quiser, não é linda, não é linda, obrigado! Também! Lógico que eu quero! Nossa, estranho! Eu tô mandando as coisas pro... O Zagari pro Nathan, não! Caramba! Caralho, moleque! Estou extremamente... Deixa eu ver se o Zagari tá acordado! Vocês acham que ele tá? Acho que não! Vamos ver... Só quero dizer que minha internet tá uma bosta hoje, viu? Ah, ótimo! Combina com a pessoa que tá jogando o Lógico agora! Eu sou amigo do PED no Facebook faz 7 anos! Basicamente, amanhã acaba todas as oportunidades de entrar na faculdade aí, né, Nato? É, infelizmente... Eles mandaram isso pra você quando? O quê? Essa listinha aí! Do quê? Do ProUni? É! Hoje! É muito bacana! É padrão! Ainda tem como entrar, né, cara? Lógico que tem! Mas... Eita porra! Tendo dinheiro suficiente, você entra na faculdade fácil! Eu vou top, viu? Eu vou top com você, então! Eu acho que o maluquinho falou top! Toma com o dele, mano! Vai bot com o Nathan! Quer dizer, eu tô atrasado aqui! Não acha as potes? Oh, meu Deus! Oh, maluco! Vim danando! Hahaha! Bem-vindo a Salma de Deus! Cara, eu não lembro como se joga mais! Nathan, você quer... Você quer... E mid ou bot? Escolha aí! Eu quero! E... Quem tá no bot? O... Rando! Oh, vê se tá funcionando aí o... Vou no bot, então vai no mid. Você sai melhor no mid. Vê se tá funcionando aí a transmissão pra você, Diego. Pera aí. Vou colocar uma chacobox aqui, já. Mid de medo, viu? Vou já avisar que não tem ninguém aqui pros caras não... Não avançar feito um louco. Ó! Será que tiraram o número máximo de chacobox? Ô, Nathan! Acesse esse link aqui, ó! Cara, eu tô no meio do... Agora não tem como acessar. Dá sim, mano! Só você apertar Alt Tab. Aí eu saio! Eu tô tomando um pouco aqui. Vai pra base! É, eu preciso... Eu preciso configurar aqui pra sair do... Do... Tela cheia. Colocar... Modo gemela. Vai, caralho! Qual que é o flash? Tá com os dois monitores já, Diego? Não. Meu pai trouxe, mas tava dando... Mas tava com um defeito, sabe? Ah, entendi. Mas aí ele... Mas aí ele tava me... Enrolando, certeza. Vou lá. Agora você morreu. Agora você pode. Pensando em comprar um emo, viu? Parcelar. Melhor, viu? Depender do meu pai só é... Só da furada. Ué! Ainda mais depois que eu lembro do... A gente tá aqui no top. De como tava o carro. É, louco. É que você não viu a fonte do meu irmão como tava. Você ia falar... Aqui ele sim. Eu não vi, mas só de ouvir os relatos, eu já sei que tava maravilhosa. Perfeita. Incrível. Unbelievable. Aí, peguei a faquinha. Agora dá pra... Ficar trollando os outros. Ó, não tem ninguém... É, ninguém ainda no mito. Vou levar. Não caiu ainda uma barricada, caraca. Vou colocar um chacoporcos aqui na lenda. Agora você... É, porra, a torre... A torre bateu, bateu que louco. Aí, caiu... Uma já barricada. Mano, cadê o Karma e o Fizz? Se o Fizz... É, se o Fizz chegar aqui no mito, foda-se. E aí, gente? Como é que tá... Como é que tá o Gold aí? É, tocando. Tocando bastante Gold aqui pra dano. Enfrente, Humberto! Mete o Beto Fly. Aí, vai. Tá vindo alguém pro mito agora. Pelo menos eu vi a Nami. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. Você tá com qual, Lucas? Iaço. Você tá com um deus? Que que tá acontecendo com você? Ainda não tá com um deus. Não, nada. Iaço, mano. Você não mata. Você... Você se mata. Ah, não. O Lucas, o de Deus. Ah, vou, baseou quase dois Skyspulls. Ah, vou, baseou quase dois Skyspulls. Tô esquematizando os negócios aqui, moleque. Pior que eu mando aqui. Caralho, velho. Essa porcaria desse Flash no lugar errado. Tô eliminado. Top minha. Hum, sou barreira esperta. É, eu esqueci. O que você esqueceu? Já percebi que eu consigo matar a dança. Só que ela tem que avançar. Porque ela tem cura e cura infinita. Ah, quase que elevei a toa. E aí, eu não... E aí, eu não... E aí, eu não... Eu não consegui provocar ele. É, só você começar a... A... Tretar com ele... Acertando o E. Não, acertei o E. Agora, aí, se você ver que você não vai... Não vai acertar, só fica usando o Q. Caralho, velho. Caralho, velho. Tá foda. Caralho, seu. Quem foi o... Oh, deixa eu me... A Shacklebox? O que é real, maldoto? Não, esse já tá top. Não, eu digo as skills dele. Já tem um tempinho. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. Mudou mais pouca coisa, viu? Ah, mais ou menos. O W dele, ele pega... Pegando em torre pra dar um dano a mais. Ficou muito bom. Ele deu uma mudança boa. Caralho, mano. Deixa os meus... Deixa os meus Shacklebox, mano. Meu Deus. É, Ruth, aí. Ficou. Em frente, o vento. O que vocês fizeram com ele, mano? Caralho, ele tá com 13 kills! Peraí, vou dar um jeito nesse carinha aí. Coisas aconteceram. Não, não foi coisas que aconteceram não, mano. Vocês me enfiaram ali dentro do cu de vocês, mano. É tomar no cu, mano. Ei, eu só morri seis vezes. Caralho! O cara ainda tem cara de pau de falar só. Cara de pau! Eita porra, e esses drills aqui tentando acertar o time? Eu imbade. Boa! 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 Boa esse cacau! Aê, mano. As coisas estão lutando. Parece. Mas eu quero acreditar em você. Alguém sabe fazer build de gás. Faz full AP e já era! Aí mano, era o que tava faltando, o Lucas do meu lado aí. É, o que faltava era três malucos batendo no cara. Detalhes, detalhes, porra, a porra, a maré alta é foda hein, Nami, toma, pega esse paro no top, caralho todo mundo tá indo pra cima dele. Ele é o que tá mais cuidado, caralho ele é top demais. Acertar invisível é foda hein. Caralho moleque, veio todo mundo. Ah, tu já tava indo. Era tudo que tava precisando moleque, sabia. Isso. Sua equipe destruiu um, porra. Ah, não deu tempo. O aliado foi eliminado. Ele vai querer ultar. Desistiram. Ó, a gente tava três contra... Tava praticamente três contra cinco. Ah, recebeu um e-mail da... Guest rpg apresenta... Ah, camiseta cutiudos. Bom, ganhamos uma partida, falta quatro. Vamo ver... O Lucas que ultou muito bem, cara. Não, a ult do Lucas fez... Eu matei uma pessoa, mano. Olha que jogo escroto, mano. Um maluco, o adversário matou treze. O nosso time somando, não deu nem... Não chegou nem na quantidade de kill que ele deu. Abandona de partida... Vê também... Vê também... As mortes do... O Nathan. Cara... No final deu bom. Nosso time matou onze e o time dele matou dezoito. Eu acho, Nathan, que se esse jogo fosse pro Layout Game, a gente perdia. Certeza. Mano, aquele vários tava um monstro. A Nami, mano, ficando com o suporte dele. Isso é louco, ainda um ex-drill, ainda? Não, a culpa foi toda da Nami, velho. Se não fosse aquela Nami... A Nami... Ela veio... Jogos que estão morrendo e cada vez menos pessoas jogam. Vamos ver isso aí. Que? Jogos estão morrendo? Jogos que estão morrendo. Ah, tá. Felistas aqui. E hoje... E hoje, um assunto um tanto controverso. Games que estão começando a morrer. Que estão morrendo ou estão próximos aí. De basicamente morrer. Claro que esses jogos em questão aqui dessa lista... Lucas, está mandando o áudio do vídeo que você está vendo. É, eu pausei. Eu lembrei agora disso. É... Vamos pegar esse cara aqui, não. Esse é o Nunu, da hora, né? Ele mudou, não mudou? Não. Sim, agora é Nunu e o Ylamp. Só isso que mudou? Não, as skills também. Você quer trocar? Ah, mas eu não tenho esse daí que você tem. O Jayce, você não tem? Não. Não. Troca comigo, eu troco ele. Aí, você troca de... Ué, joga ali em cima, cara. Não é mais fácil? Ah, verdade. Mas você quer trocar? Vai, 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 vai rápido. Hum... Hum... GP. Você quer o GP? Não, eu quero... Eu quero Nunu. Como se o cara me dava o Master E? Não, ele não me deu o Master E. Não, caralho. Ô, louco. É, eu só vou mutar ele já. Foda-se. Foda-se! Sim, gente, nesse modo, eu não gostei muito. Ele é... A única vantagem dele é ficar... Jogando o cara... O cara... O cara pra trás direto. Do jeito que eu gosto. Caralho, esse cara tem uma soraca. Lona. Vem. Aqui comigo. Vem. Boa gatinha. O nick do cara é iDravyDravy. Beleza? O que é o cara? Assez. O cara. A ver. Não. Isso. É... É... É, eu quero falar com a... É, é, é... Tchau, tchau. 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 Um inimigo foi eliminado. Você é rei tudo aqui. Um inimigo foi eliminado. Sua torre foi destruída. Avancei até aqui, só saí daqui agora. Ah porra, matei o Arongerj com uma só mordida. Peguei o bug. Peguei o arongerj com uma só. Toma a tarde. Toma. Neutralizado. Quase não dá, hein. Que porra, o top. Ah, o top eu não consigo proteger sozinho. Sua torre foi destruída. Nem fudendo. É, os cara quer que eu faça o que aqui? Nossa. Vou só morder o Minion aqui de boa. Ajudão. Não ajudou em nada. Como não, velho? Olha o dano que eu dei no Jin, velho. Meu amigo do céu, tem nem o que falar. Não mesmo. Eu ia ter uma vergonha. Meu travessado. Meu travessado. Meu travessado. Meu travessado. Nu. Meu travessado. A coisa tá linda, Diego. Você matou quanto? 3? Eu mato em zero. Não, o Jim sozinho não. Acho que dois níveis de diferença, mesmo assim, não dá não. Nathan, protege T3. T3 é mais importante que T2. Não, por isso que eu tô falando. Protege T3 e não T2. Eu tô jogando pra morte. Assim que eu gosto. Tem como dar sua render já? Que pena. Ó o suicídio! Errei tudo! Que? Boa, Lucas! Uh! Primeiro a morte! Agora você desembola, moleque. Agora eu começo. A reação! A gente tem um Masteryx. Ele não tá conseguindo fazer o que o Masteryx fez. Matei vários minions, pelo menos. Vai, Diego! Matei o meu! Uh! De 1 em 1 a gente vai ganhar esse jogo. Caralho, tô 4-11, mano. Puta que pariu! Eu tô 1-9. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu tô 1-9-1, mano. Eu tô achando que eu tô ruim. Olha o Ioric, 0-9. Da porra, moleque. Deu Ioric? Sim, temos um Ioric. Cara, Ioric é um que é roubadinho também, né? Será que é esse? Para, deixa eu ver. Já fizeram. Nossa, ele me deu 2 hits. Não, para, tá aqui ó. Agora tá aqui quietinho. Cara, mano, o maluco me matou em 2 hits, velho. 2. Será que é o meu? Vou demorar bastante depois. Acabei de comentar. O Wii... O Lee tava com quase nada de vida. O Master E foi, só serviu pra curar o Lee. Sua torre foi destruída. Eu vou fazer barulho pra dois. Pelo menos eles... Não tem barulho. Seu inibidor foi destruído. Keren foi inimiga. Sua torre foi destruída. Como sempre. Ae, caralho. Matamos dois. Eu ia... Eu ia morder ela. Fez o barulho? Fez o barulho. Pegou o... Sim, o... Sim, tá com o Ioric. Tá com o Ioric. Ae, agora é só esperar o Ioric nascer. Vai, Natan! Ah, porra. Olha o dano desse Dinho, moleque. Mano, o problema não é o Dinho. O problema não é o Dinho. O problema é a Soraka. Ah, não. O problema realmente não é o Dinho. É aqui só o ataque físico dele. Oh, 40% do mundo. God. Velho do céu. Não, ele tá forte. Deixa eu te morder, filha da puta. Ai, caralho. Essa bola de neve vai se apertar, não para. Eu tenho que acertar alguma coisa. Vai, amor, bate e não para. Ah, porra. Você viu isso? Ah, não basta. O Lee Sin também me deu duas. Ae. Vai, Aralto. Vai, Aralto. Confiamos em você. Ae. Caralho, o Ioric não deu um dano nela. Não saiu uma mordida, que droga. Matei o meu. Ae. Quanto que o Mastery matou, porque ele tá tão puto assim? Eita, porra, dei double kill. Agora... Eita, fodeu. Chegou a Queen. O cara Soraka matou um... Mano, todo mundo lá matou pelo menos 10. Coitado do nosso Ioric. Era o 12. Ele... Ele deve... Ele deve estar sendo xingado pelo Mastery. Boa. Boa flash, Lucas. Porra de Soraka, mano. Vem cá pra... Eu te mordei, viado. Agora o Mastery que começou a matar... Ou não. Nossa senhora! Mãe do céu. E agora, que item eu posso fazer pra ele? Fúria de Starak é bom? Você pode sentar e chorar, mano. Porque não tem mais o que fazer. Vai dar. Estatic é muito bom pra ele. Então será que a gente tem que pegar pra fazer isso? Estatic. Na puta, meu Deus. Vai lá, Lucas. Puta! O quê? Olha o dano que ele deu, moleque. O cara deu um tiro. Foi metade da vida do inimigo. Mano, a nossa lane foi vencida por uma Soraka, mano. O cara Soraka tava jogando muito bem, cara. Ela afidou, cara. Dá pra jogar. Você vai entrar uma hora, pô. Então... A gente tem que vencer. Vai, amor. Bate, não para. Tem que vencer cinco partidas. A gente tem que só vencer uma. É, eu não sei nem quem que eu... Acho que eu vou dar um... O refrão é pra vocês, tá? Já tava com saudade de amor Aonde você tava? Olhei no zap e no instagram Mas não te achava Põe o seu botão Sua mãe me atendeu Olhei pra cara dela Perguntei, cadê o Matheus? Ela me respondeu É engraçado. Na lane, no matinho Aí eu pensei Ah, acho que o Lucas vai pegar o veneno Pra ficar safe Ou já vai pegar o pochão Aí ele me tocou a poça Eu nem lembro a poça Eu nem lembro a poça Eu não falei Eu nem lembro a poça Eu não tô afim de corte Mas deve ser divertido Joga de burr Got it? Mostra o cara me dar o x Olha o x Olha o x É uma linha cruzada Peguei ele Opa, um caça Vamo nós dois, Digo Vem amor 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 Só os fancadão aqui agora Carrega nós Passar o link da ensino pra eles Cesar A gente tem O erro do jovem acertar é aquela bebida Você pergunta o que é E eles dizem, só Bé Nossa, quase que eu troco aqui pelo Olaf Eu tô vendo o Olaf também, o Amumu também Interessante Mano, eu tô aqui tomando café, é lugar sério Eu peguei o meu apoio pra fazer os meus exercícios diários Aí eu peguei exercício, o Nathan mandou mensagem Ah, os caras tem o Nautilus, eu queria estar de Nautilus Caralho, ele tá confondendo o X-O Caralho, não é Nautilus Você tá ligado que com o X-O você ia ser mortal, né? Mas com o Nautilus eu impeço que os caras joguem Com o X-O também, você vai matar todos, com isso não tem jogo Só porque você falou isso, eu vou fazer X-O, Crick Igual aquele seu Nautilus, Crick, né? O Crick É, eu entendi Se liga, eu fiz um pedido no Ish, Nathan Aí veio essa sequência aqui Eu até aprendi, ó A primeira mensagem que o Ish me mandou Seu pedido já está confirmado O pagamento caiu pra ele Segunda mensagem Parabéns, você ganhou 100 pontos de recompensa pela finalização Aí a terceira mensagem A data de pagamento do seu boleto pensou Se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Se não se mexer comigo vai mexer com a tropa toda É Se não se mexer comigo vai mexer com a tropa toda Não é, não é, não faz sentido Ai, eu quero que você se mexa com a tropa Mundo se acabar com a tropa toda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nossa, né? Tá cedo Um prononado da foto que eu disse Que eu disse, mas... ...deio que queria dar... Vamos mostrar aqui Visualizou Acabei de fazer um teste da minha internet Tá dando 2 Mega de download, 0.12 de upload. Ah, pelo menos, os ataques estão gostando. Ah não, esse aqui está na última de armazenagem de Wiz. Ah, isso tem o que? É um playmatch de Wiz, exclusivo. Botorque, botas. Ela chega mudando o clima, ela sabe jogar vina. Tu achou que nós ia sumir? Tu achou que nós não ia nem vindo? Errei a Ward. Ele é da puta, viu? Isso, dá a sensação. Porra também. Não dá pra dar nada. Pode ir! Bata. Eu não consegui bater primeiro, por quê? Vai sim, eu tive a gente, eu tinha uma má. Que coisa boa, mundo se acabando, é que te guardar essa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a trampa toda. Errou! Deixa eles avançar mais um pouco. Errou! Quando eles estiverem na tier 3 começa a estratégia do Wiz. E essa puta é chata, puta porra. Lucas, você foi puxado, Lucas. Vai, Dino! O invocador saiu do jogo. O invocador saiu do jogo. Virei escudo, falou? Virei escudo, não! Não deu mais ganho. Que grupo foi? Ele... E é porque eu acho que... Lucas, ele vai estartar o Naught. Acerta aí! É questão de honra, cara. Bate, que brilha e se joga também Vai ostentando Toda essa riqueza, uma garita Joga com dele em cabeça É porque eu pego logo o stun dele Acabou, não tenho nada o que fazer Agora eu posso jogar pra cima Ah, agora acabou Eu não tenho ainda seu W pra dar mais Mano, essa troca não está sendo boa não A culpa não é minha Você está com quantos kills? Eu estou com três, mas já morri duas vezes Quando o bumbum vai ter é pro bumbum Quando o bumbum vai ter é pro bumbum Quando o bumbum vai ter é pro bumbum Olha como reluz, brilho que te sentos Ovo está feito só, essa bunda tem muita luz Só o tamanho desse arco de ouro é banhado Pupô que é lendário, o famoso é o dorado Ela é muda da riqueza, ela é globo Não, agora eu não entendi Eu achei que você ia pular pra isso Ah, eu estava indo com você Eu falei, ó, está indo, eu vou junto Vamos parar de, tipo, esses pensamentos suicidas Não Caralho, você vai Você vai sozinho então agora Eu tô indo sozinho Vai no seu cu, velho Ó, top dia Tá indo sozinho, tem o cu Eu peguei, eu melhorei a espirrada E aí, cuzão Errou Errou de novo Deixa eu pegar a escuta aqui pra não morrer Nossa, cacete O cronômetro me salvou agora Pulou no mínimo Caralho, mano Mano, isso que é O Zagari tá acordado Deus, né Aí eu já Tava a base, já Matei minha nave, não sai Nossa, o Coq já pegou nível 6 Eu comentei que ele fechou Ah, vixi bem, ele é burro Mas se tem um jeito, é sem a gente andar Mas se tem um jeito, é sem a gente andar Que lhe dá o direito Que lhe dá o direito de me calar Mas? Eu já tô na torre por... Livre e espontânea pressão Beleza, agora eu tô indo Vou pular no meio ali, ó Caralho, não pula no meio com o Coqs Não pula no tiro, mano Não pula no tiro, mano Mano, mas não dá nem pra ver os cortes. É, o PC dele não aguenta. Caralho, pegou na p***. Olha esse encog, mano, com esse dano a p***. Ah, não saiu meu zônia, que saco. Isso, mais um kill pro Kog, é isso. Trata de ficar forte aí, né? Mano, eu sou tank. Ah, o xogar tá com 6 kills, mano. O Kog tá meio quantos? Homem. Não troca com o Naud, enquanto eu tenho um Kog perdido. Mas se tem um jeito, esse meu jeito de amar Quem lhe dá o direito de ver me calar Eu sou todo amor pelo amor Sem erradicar Feito só o que ilumina a unidade Ah, que acredito que ele pergou no meu... Na minha translocação. Puta que p***. Ah, é. Agora o Kog deixou o bagulho pra ficar mais lento aqui. Boa! Se chegar dá pra gente bater nele debaixo da toa, hein? Meu Deus do céu, esquece desses... Espera, agora eu tenho dois minhas. O com on-on-on-ono... O com o30 Eu absei? Tão do opção, o que é isso? Ficou? Ah, não na áudio. Agora é só você matar. Mas lá, não foi de um lado. Neutralizado. Neutralizado. Os cara trocou. Cara, ele já tá forte em uma lane. Não precisa ficar mais aqui. Ó, foca o Lee. Porque eu... Ai, chaco. Caraca, você morreu, mano. Eu não vi. Como eu não vi? Eu achei que você tava vivo. Não vi. Ah, peça, eu peguei. Agora eu não... Agora eu não preciso. Por que você tava girando? Assim será feito. Diz pra mim que hoje não dá pé. Que as nuvens não dormem. Enquanto eu me afogo em você. Pera até eu fechar um zito que é eu que eu posso... Explodir. Baby, não viaja em mim. É. Caralho não, tio. Lá, 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 lá. Mas lembro quando nada dava pé. Mas eu consegui nadar e fugir. Baby, eu não tô nada bem. Eu falei tanta besteira e me tornei refém. Mas lembro quando nada dava pé. Você se contradizia e eu também. Você sempre me aponta. Que quando eu discordo lembro que eu tô na ponta. Que sempre que eu me deito volta aquela pergunta. Se eu quero a liberdade eu ter você só pra mim. Olha lá, 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 lá. Atrás, atrás. Eu preciso que ele... Que ele... Não me estoure. Ah! É, eu tô forte, tá vendo? Enquanto eu me afogo, vou ser. Achei ele pular em você, Diego. Diz pra mim que hoje não dá pé. Que as nuvens não tornam. Enquanto eu me afogo, vou ser. Vai, Diego! Dois, um. Ah, droga! Eu esqueci da pra cima dele. Eu pulei. Não me permitirei parar, me diga. Porque seu jeito não passa. Agora eu faço tua maluca pra dar mais dano ainda. É isso aí, mano. Agora eu completo o lifestyle. Deixa eu tomar um gole de café aqui. Esse começo de partida foi estressante. Ah, vou ter que sair já. Isso aqui vai ser a minha última partida, gente. Você disse que eu não sou assim. Você vai lá? Vou. Mas lembro quando nada dava pé. Opa! E essa fight aqui no bicho? Eu quero. Meio, eu não tô nada bem. Falei tanta besteira e me tornei refém. Você consegue. Mas lembro quando nada dava pé. Você se contradiz e eu também. Dizem pra mim que hoje não dá fel. Que a nuvem não tô nem. Dizem pra mim que hoje não dá fel. Lá é o foggy. Só o foggy. Tem um xaco aqui, meu amigo. Enquanto eu me afogo. Dizem pra mim que hoje não dá fel. Deixa eu ver. Dizem pra mim que hoje não dá fel. Sim, os caras fizeram drag. Quase esse drag. Nossa, eu fui seco no koge, vi um xaco, falei, vou morrer. Nata entenda, eu consigo estourar qualquer um de lá, só que eu não posso tomar nenhum tipo de controle, porque eu tô sensível. Por exemplo, o Naugeus ali eu peito ele debaixo da torre dele. E eu errei a guardia. Boa. A vitória nos chama. Ele tá subindo. Eu fui engajado. Por que senão o Shogar tava querendo fazer o Kog? Eu não vou destruir, eu não quero mais te ver, por favor não me ligue mais. Eu não vou destruir, eu não quero mais te ver, por favor não me ligue mais. Eu brilhei. Não me esqueça de amar o seu, não gosto de você. Sorriu ao te ver, não quero mais te ver, por favor não me ligue mais. Nossa, o cara tá brincando com o seu, no espelho está você. Não quero mais te ver, por favor não me ligue mais. Mas a vida tá meio difícil, eu não sei o que fazer, tá tudo confuso como meus sonhos eróticos. O cara me matou a fé aqui, todo mundo. Mataram ele sim, pelo menos? Nem acharam ele. Capiopeia falou. Agora, mata todo mundo. GOOOOOOOL! Ah, não saiu o Misquino! Pô, mas tem que pôr, leva uma torre aí. Ia assolar esse pavio. Na porra! Eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Não quero mais te ver. Por favor não me ligue mais. Eu amo tanto você. Sorriu ao te ver. Não me esqueça de amar. Se eu não gosto de você. Eu só rio ao te ver, não quero não te ver, jamais eu pareço com você, no espelho está você, não brilho, porque só mais eu não Caralho, não pegou o bagulho Eu só queria tirar sua roupa e tirar minha vida, procuro um motivo pra sair da cama e melhorar meu autoestima, quero balanço em água e estampar Quando eles tirarem o escudo dele, eu estouro ele O Náutio, ele só tá lutando em mim, se fala no vídeo Você quer ir? Eu queria Você não vem Ah, não saiu de novo, meu zônia, não dá tempo, eu tô triste Agora eu vou fazer dentro Pfff A mim também Galera? Oi, oi Nathan O spin caiu aqui, o cara que será quebrado Ah, eu vou tentar girando do um ao do outro Pfff Então, vocês vão vir aqui onde dá É, eu tô morto, deixa eu nascer Pfff Pfff Pff 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 O T.H. saiu? O T.H. caiu. O T.H. caiu. O T.H. deixei deus. Os caras tavam dando dragão. Dragão embalado. Caralho. Ela até falou foda-se, deu drag. Não tava dando dragão? Não faz. Esse é um barão. Do meu lado. Ou não? Tô não fazendo também, mano. O T.H. 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 Sempre foderado na dranha. Deixa. Deixa ele vir. Daí eu pulo nele. Então. Eu tava querendo segurar. Não sei se vocês consigam fazer orar ainda mais. Mano. Se ele vier aqui pra... Até atira. Eu pulo nele. E ele some. エ. Ele some. Tá bom. Meu deus, os documentos da minha vida Como é que tá? No top, eu vou jogar o Arauto pra tirar o top Eu deixei Opa, tô puxando, chato Eu falo que os meus eu garanto Ah, não vamos brincar não A porra Caralho Caralho, chablau Não deu tempo dele se dar uma sorrida É porque assim, na Tavio Char Eu fiz a build pra explodir o coque Eu peguei muita raiva até ele Não tem noção Aí eu tava com o dedo explosivo Só que eu tava delicado Eu vou fechar agora que eu já tô saindo Por isso não precisa nem fechar, chato, que eu já vou sair Não, eu errei esse caçadinho velho Essas explosões aí, merecem Epa Bom Dois drag e um baro Volta guerra, volta Eu vou necessitar almoçar agora É, o Lucas também tá saindo aqui Eu vou Falou pra vocês Eu fiquei 16, 16, 16 Eu fiquei quanto velho? Eu já fechei Depois E um abraço hein galera Falou Falou aí pessoal Falou